Atenção! Começa agora uma teleaula de Matemática do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 32. Bons estudos! Bons estudos! Mas como é que me apareceu essa questão de máximos e mínimos? Pois é, essa questão me apareceu justamente no momento em que o Gil e o Vicente começavam a sua criação de coelhos. Macacos me mordam, não é possível! Opa, Gil! E aí, Vicente? Coelhinhos! Ah, coelhinhos! Coelhinhos! Cercadinho! Cercadinho! Ô, Vicente! Criação de coelhos! Você veio aqui pra me ajudar ou vai ficar que nem uma arara velha pelo meu quintal, hein? Tá legal! Peraí, Vicente! Calma, calma! Qual que é o problema, Vicente? Ah, ótimo! Negócio é o seguinte! Eu resolvi criar coelhos! Ah, é? E daí? Não! Ó, eu vou te explicar! Eu comprei 20 metros de tela, arranjei essas estacas aqui e com isso eu tô querendo fazer um cercadinho aqui junto do muro, entendeu? E aí, tudo bem! E daí? Não, pois é! Até aí eu sei que tá tudo bem! O meu problema é o seguinte! Como fazer pra ter a maior área possível? A minha ideia é fazer um retângulo aqui! Ah, com esses 20 metros de tela e essas estacas que você comprou! Pois é! Como é que eu faço pra aproveitar tudo isso ao máximo? Essa é a minha questão! Você certamente já passou por uma situação como essa! Como aproveitar ao máximo um material? Repare que essa questão está em toda a atividade que você imaginar! Na construção, na indústria, na agricultura... Todo mundo se preocupa em economizar materiais, em aproveitar recursos, em fazer render mais a comida... E sabe qual é uma das armas que você pode usar para fazer o mínimo, render o máximo? Essa arma aqui, ó! Lembra? É a função do segundo grau! Você a conheceu bem na aula passada! Lembra que a função do segundo grau sempre tem como representação gráfica uma parábola? Bom, mesmo assim, vale a pena fazer uma recordação rápida do assunto! Você se lembra da parábola? Ela pode ser assim, voltada pra baixo, não é? Ou pode ser assim, voltada pra cima! Depende se o coeficiente A for positivo ou negativo! Veja! A forma da função do segundo grau, você já sabe! Agora, veja como a parábola tem a concavidade... Quer dizer, a parte interior da curva, voltada para baixo ou para cima! Se o coeficiente A for maior do que zero, a parábola tem a concavidade voltada para cima! O ponto mais baixo da curva é o mínimo da função! Se o coeficiente for menor do que zero, a concavidade se volta para baixo! E o ponto mais alto é o máximo da função! Nos dois casos, o ponto B é o vértice da parábola! Agora, pra encontrar esse vértice da parábola, tem uma formulinha muito simples! Olha só! Sua abscissa é sempre igual a menos B dividido por duas vezes A! Ahm! Agora, vamos voltar ao problema que deu origem a toda essa recordação da parábola e da função do segundo grau! O cercado do Vicente, no fundo do quintal! Vicente, ó, vem cá! Vem cá! Fala! Ó, vamos desenhar esse seu cercadinho aqui no papel, pra gente poder raciocinar melhor sobre a questão, tá certo? Tá! Ó, são 20 metros de tela, tá certo? Tá certo! 20 metros de tela! Você tem um muro aqui atrás, então aqui não vai tela! Agora, se você quiser uma frente de 16 metros, vai ter 4 metros sobrando, quer dizer, 2 pra cada lado! Agora, se você fizer uma frente de 12 metros, sobram 8 metros, 4 pra cada lado! Agora, se a frente tiver 6 metros, sobram 14, ou seja, 7 para cada lado! São 3 exemplos de retângulos que você pode fazer com esses 20 metros de tela! Mas Gil, eu sei que dá pra fazer todos esses retângulos! A minha dúvida é qual que vai render mais na área do cercado! Esse que é o negócio! Peraí, Vicente, não se afoba! Não tô afobando! Nós vamos ver isso aqui já, ó! Vem cá, ó! Ó, ó! Vamos fazer a conta de cada um! Multiplicando base e altura! No primeiro, temos 16 vezes 2, que dá 32 metros quadrados! No segundo, 12 vezes 4, que dá 48 metros quadrados! No terceiro, temos 6 vezes 7, que dá 42 metros quadrados! Ó, tá vindo, ó! Três resultados diferentes, três áreas diferentes! Entendeu agora? Agora, embora eu esteja usando a mesma tela, o formato do cercado muda conforme o tamanho do retângulo! Exatamente, meu amigo! É isso aí, ó! Mas peraí, ó! Aí, como é que eu faço pra escolher a melhor medida possível pra ter a maior área com essa mesma tela? Aí é que é! Aí, rapaz, entra a função do segundo grau! Mas pra gente chegar na função do segundo grau, vamos pensar bem na questão! Veja só! Vamos desenhar um retângulo aqui! Aqui é o muro, né? E vamos representar cada medida com uma letra! Por exemplo, esse lado aqui, vamos colocar a letra X! Como esse outro lado é igual, aí a gente coloca outro X! E aqui, na frente do cercadinho, vamos colocar a letra L! Se a soma desses três lados é igual a 20 metros, então temos X mais L mais X é igual a 20! Agora, colocando uma incógnita de cada lado, temos L igual a 20 menos 2X! Bom, agora que nós já temos um jeito de expressar o lado L, que é a frente do cercadinho, vamos ver como é que fica a expressão de Y, que é a área do retângulo! A área do retângulo é base vezes altura, então Y é igual a X vezes L! Como L vale 20 menos 2X, temos que Y é igual a X vezes 20 menos 2X! Isso dá 20X menos 2X ao quadrado! Trazendo o termo com a potência para a frente, fica menos 2X ao quadrado mais 20X! Então, essa expressão lembra você de alguma coisa? Ah, é uma função do segundo grau! Com essas contas a gente tem o problema na mão! É isso aí! Agora, como é que fica o gráfico dessa função? Para cima ou para baixo? Ah, eu acho que fica para baixo, né? Olha aqui, o primeiro coeficiente é negativo! E como é que vai ser esse gráfico aqui, rapaz? Se o primeiro coeficiente é negativo, é claro que o gráfico vai ficar assim, com a concavidade voltada para baixo! O ponto mais alto, o vértice da parábola, está lá em cima, está vendo? É isso mesmo, pessoal! O Vicente está certo! E para calcular o valor do vértice, a gente precisa calcular esta viciça aqui, representada por X e índice V! Mas agora, você vai ver comigo a questão inteira de uma vez por todas! Vamos lá? A função do segundo grau você já conhece! A nossa função é Y igual a menos 2X ao quadrado mais 20X! E como A é igual a menos 2, B é igual a 20 e C igual a 0, a abscissa do vértice é menos B sobre 2A, que é igual a menos 20 dividido por 2 vezes menos 2, que fica 20 sobre 4, ou seja, 5! Agora, vamos ver como é que esse resultado fica nas mãos do Gil e do Vicente! Pô, Vicente, olha aqui, ó! Se X é igual a 5, isso quer dizer que cada lado, tendo 5 metros, sobram 10 metros de frente, meu amigo! Ah, então para a gente calcular a área total, é só multiplicar 5 vezes 10, que vai dar 50 metros quadrados! 50 metros quadrados! Que beleza, como rendeu, hein, Gil? Gostou? Valeu a pena fazer essa conta, rapaz! Mas Vicente, vou dizer uma coisa, vou dizer que é verdade! Fala! A minha ajuda te ajudou bastante, não foi? Oh, mas sem dúvida, rapaz! Então, eu até acho que eu estou merecendo aqui uma recompensa! Opa, eu também acho! Sem dúvida, já tinha até pensado nisso, olha! Não, eu mereço! O primeiro coelho assado que a gente fizer, o melhor pedaço vai ser seu! Eu não vou me esquecer jamais! Valeu mesmo, Gil! Brigadão, hein! Maravilha! Legal! Analisando a função do segundo grau, os nossos dois amigos descobriram qual seria o melhor aproveitamento da tela e daquela área do quintal para fazer o cercadinho. Você também pode e deve experimentar isso em casa, praticando mais o que você aprendeu hoje com o seu livro. Agora, se liga na revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão! Na nossa teleaula de hoje, você viu as vantagens de aplicar a função do segundo grau para descobrir os valores máximo e mínimo num problema qualquer. E viu como a representação da parábola ajuda a encontrar e compreender esses valores. Puxa, você compreendeu muita coisa sobre como aproveitar o máximo gastando o mínimo na teleaula de hoje. Mas olha, você vai aproveitar muito mais, se estudar no seu livro e se ligar no nosso próximo encontro. Então, até lá! Tchau! 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 Tchau!